Esse vídeo aqui vai ser papo reto, tá? Quando eu pensei nesse verdadeiro ou falso, e eu já vou adiantar pra vocês, é verdadeiro a questão, era um vídeo pra, basicamente, puxar o mote da boa atuação do Canóbio, mais uma boa atuação do Canóbio, começa o ano bem, começa o ano confiante, sendo líder da equipe, criando boas oportunidades, participando de gol. Só que eu pensei, cara, como eu posso ir além dessa análise? Porque, óbvio, o Canóbio foi bem, foi o melhor jogador que a gente botou lá na avaliação do Top 5 e tudo mais. E eu quero falar sobre o protagonismo, porque eu acho que ninguém nasce protagonista. Eu acho que... mentira, alguns até nascem, mas são talentos muito raros. Um Vitor Roque nasce protagonista, um Hendrick nasce protagonista, um Messi nasce protagonista, mas eu acho que a maioria dos protagonismos, elas vão se formando ao longo do tempo. Vão amadurecendo junto com o jogador. Porque se você for parar pra pensar, quem é o protagonista no Inter? O Alan Patrick, né? O Alan Patrick não era protagonista no Santos, quando ele foi revelado junto ali ao Leymar. O Alan Patrick não era protagonista no Flamengo. O Alan Patrick, ele foi crescendo, 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 se formando, se estabelecendo como jogador. No Palmeiras, o Veiga, acho que dá pra dizer que é um dos protagonistas. O Veiga do Concha não era protagonista. O Veiga do Atlético não era protagonista. O Veiga, antes de chegar ao Abel, não era protagonista. Aí, se você for parar pra pensar, enfim, em vários outros clubes você pode fazer esse desenho. Tiquinho Soares, no Botafogo. Quem é o do Bragantino, Eduardo Sacha, enfim. O jogador, ele não tem uma carreira linear. Ele não surge de um nível e ele chega na reta final do mesmo nível. Ele tem momentos que ele cresce, ele tem momentos que ele se estabelece, e tem momentos que ele cai. É natural, é assim que é o futebol. Eu tô falando uma obviedade pra vocês. Só que eu acho que quando se fala do Canóbio, obviedades são deixadas um pouco de lado e exageros começam a surgir constantemente. Tem uma frase que eu gosto de analisar, que eu queria trazer pra gente analisar junto, que é, se o Canóbio soubesse finalizar, ele estaria no futebol europeu. Eu não acho, mano. Sendo bem sincero, eu não acho. Eu acho que ainda existe um gap muito grande do Canóbio pro futebol europeu. Mas eu acho que o Atlético, ele pode ser o lugar de um jogador de Copa do Mundo. Independente se ele sabe finalizar ou não. Acho que o futebol sul-americano pode ser o lugar de um jogador de Copa do Mundo, um jogador de seleção uruguaia, de um jogador muito bom. Eu acho que a gente precisa parar com essa questão de, ah, o jogador atinge uma maturidade, o jogador atinge um nível, então ele não cabe no futebol brasileiro. O Canóbio cabe muito no Atlético. E o Canóbio, ele é um cara que eu acho que o Atlético deveria, obviamente, lutar pra continuar desenvolvendo, evoluindo. Acho que é mais uma temporada que a gente olha pra conceitos coletivos, individuais, e vê o Canóbio muito forte. Mas eu acho que dentro desse cenário como um todo, a gente olha e a gente pensa o seguinte, cara, esse cara é pra estar aqui muito, muito, muito tempo. Eu não vejo um Canóbio com 25, 26 anos indo pra Europa. Pode ser que vá pra uma MLS, pode ser que vá pra um futebol mexicano, mas continuando nesse crescimento, eu falo de um Canóbio mais 3, 4 temporadas aqui facilmente. Porque é o jogador que todo mundo quer. É o jogador que todo treinador ele quer. E assim, o treinador ele faz um exercício que em muitos momentos eu como profissional que trabalha com futebol preciso fazer e você como torcedor não tem obrigação nenhuma nem de fazer, nem de concordar, tá? Mas de alguma maneira eu acho importante a gente botar os pontos fortes e os pontos fracos numa balança. E sabe por que o Canóbio é o jogador que todo treinador quer? Porque os pontos fracos dele existem e ninguém tá debatendo sobre isso. Mas são muito menores que os pontos fortes. O que o Canóbio ele contribui pro jogo do Atlético que é cada vez mais e foi aquilo que eu falei no começo do vídeo de jogadores terem momentos de crescimento de queda e acho que é o grande momento de crescimento que vai existir na carreira do Canóbio. Assim, faz muito sentido pra qualquer treinador. Pra qualquer modelo de jogo. Pro modelo de jogo do Filipão fazia muito sentido que era um cara que pressionava combatia fazia uma transição rápida incomodava tanto que foi um jogador que basicamente foi titular durante a campanha da Libertadores inteira. Uma campanha que a gente chega numa final. Sem final de Libertadores o Canóbio tava sendo titular na final não foi mas enfim teve um papel importante ali ao longo da Libertadores pelo menos de ser muito utilizado. Aí você tem na temporada seguinte um Canóbio tendo basicamente 15 participações em gol. Um cara que sai de 3 participações em gol pra 15. Então a gente começa a parar de ver o impacto coletivo do Canóbio e começa a ver o impacto mais individual. O impacto onde ele consegue dar mais assistências consegue fazer mais gols. não precisa ser tão minucioso não precisa ir com lupa pra ver o impacto do Canóbio. O impacto do Canóbio ele é mais nítido porque ele cresceu porque ele evoluiu porque beleza é legal ser importante pro coletivo mas pro jogador às vezes ele precisa ser egoísta ao ponto de pensar no individual. E agora a gente fica. Impacto coletivo em 2022. Impacto individual em 2023. Se ele continuar nesse crescimento o próximo passo é o protagonismo. O próximo passo é ser o cara eu não vou falar decisivo porque eu ainda acho que a questão da finalização é forte em relação ao Canóbio. Mas um cara que o jogo do Atlético passa muito por ele. E se a gente for pegar o conceito de protagonismo no Google eu não deixei isso pronto tá? Eu tô preparando agora com vocês eu quero ler junto. desempenho de protagonista qualidade que se destaca em qualquer acontecimento área ou situação. É o Canóbio. É o Canóbio foi o que eu falei. No jogo mais de transição conforme o Atlético foi tendo um jogo mais ofensivo o jogo dele também apareceu mais. Foi o momento que o Canóbio conseguiu dar mais assistência participar mais de gol trabalhar melhor a bola flutuar melhor numa entrelinha ser tanto um jogador de lado de campo um ala um ponta mas também conseguir atuar por dentro como um segundo atacante um quarto homem de meio campo então essa parte do conceito de protagonismo eu acho muito importante que é qualidade que se destaca agora vem em qualquer acontecimento área ou situação o Canóbio ele está chegando nesse nível por exemplo acho que um dos grandes jogos que a gente viveu na temporada passada foi contra o Flamengo no Maracanã por exemplo pela Copa do Brasil quem foi um dos melhores do jogo? contra o Bolívar na Libertadores qual foi um dos melhores do jogo? isso eu estou falando de jogos de grande nível de exigência mental grande cobrança mental se a gente for pensar em jogos menores ele fez outros vários excelentes aí você vai ver a diversidade de momentos que o Canóbio apareceu por isso que hoje eu falo titular absoluto Benites Coelho Jader todo mundo vai ter que lutar mas não tem como não pensar no Atlético sem o Canóbio só tem como pensar no Atlético com o Canóbio e acho que esse conceito de protagonismo é o próximo passo e o próximo passo que ele está próximo de dar o próximo passo que ele está disposto a dar e se eu pudesse gravar o próximo passo que ele vai dar ainda tem a questão da finalização mas por exemplo se o Canóbio botar como ele botou hoje duas vezes um companheiro na cara do gol escancarado vai ser inevitável ele não ser um grande protagonista vai ser inevitável ele não ser uma peça desequilibrante valeu pessoal tamo junto é nóis forte abraço o que ele vai dar o que ele vai dar